Música Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick Bora fazer mais um vídeo de Metal Slug Awakening, tá muito bom esse jogo A gente vai jogando, descobrindo aqui várias coisas, aprendendo também com os nossos erros A gente vem aqui e faz um conteúdo bacana pra vocês aí também aprenderem junto conosco Agora a gente vai falar sobre núcleos, tá? Que é um tema que me pediram, aí duas pessoas me pediram Falaram que é interessante falar um pouco sobre núcleos, né? A minha visão, o que eu entendi sobre esses Vamos chamar de feature ou atributos, não sei, mas vamos fazer esse vídeo aqui sobre núcleos Antes de mais nada, vou pedir pra que você se inscreva no canal caso não seja inscrito Deixe o seu like que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também Me siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros que estão na descrição Se você puder, quiser ser um patrocinador do canal, clica no botãozinho azul, seja membro, escolhe um dos três planos E vamos que vamos, porque tem muito conteúdo pra fazer Esse vídeo pode ser que fique um pouquinho longo demais Mas eu acho que vai ser interessante pra gente poder aprender um pouquinho mais aqui Sobre essa feature, que são os núcleos Bom pessoal, é o seguinte, vamos entrar aqui primeiro nos personagens E fazer um comentário aqui, breve Nós temos alguns personagens já liberados E cada personagem, ele tem a sua característica Tem personagens que são de poder de fogo Tem personagens que são operações especiais Com a sua característica, as suas habilidades únicas e específicas Isso é uma primeira coisa que a gente precisa entender Porque os núcleos, eles afetam diretamente o funcionamento Eles aumentam, dão habilidades especiais Não dão habilidades especiais Eles dão alguns atributos adicionais para os seus personagens E não especificamente para armas Então é importante que você saiba especificamente disso A arma que você está usando para aquele determinado personagem Às vezes pode ser uma arma muito boa, mas um personagem que não é tão legal Então isso, você precisa ficar bastante de olho E você precisa também ter uma noção do que faz cada núcleo aqui Que nós temos aqui Antes disso, eu já tenho alguns sets aqui de núcleos Que ainda não são os melhores Eu estou procurando mais ou menos aqui aumentar de fato o meu poder Eu ainda não consigo criar para os personagens que eu tenho na minha conta Um set que eu acho Nossa, esse set aqui vai ser muito bom para o meu personagem Porque esse núcleo vai ser bom Então eu ainda não consigo fazer isso, tá? Então eu estou buscando mais o poder mesmo em si do que o efeito A gente tem aqui a coleção A gente já pode até antecipar A gente tem a coleção de núcleos que estão hoje disponíveis no global Eu entendo que no servidor CIA vão ser lançados Aliás, no servidor CIA a gente tem uma lista maior de núcleos Então eu entendo que no global ainda vai ser lançado alguns núcleos futuramente Mas a gente consegue aqui fazer, pelo menos hoje A gente consegue fazer aqui uma análise bem rapidamente Dos núcleos que a gente tem disponíveis Que você consegue aqui na operação conjunta Vamos entrar aqui na operação conjunta rapidamente Eu já tenho habilitado aqui o difícil, tá? Então a gente tinha alguns aqui Eu já falei inclusive no meu vídeo anterior Sobre operação conjunta Que cada tela que você vai passando Ele vai aumentando O tipo de núcleo que você vai dropar no jogo E a qualidade do núcleo que você vai dropar no jogo É por isso que eu sugerei para vocês Não saírem fazendo No começo da semana Gastando todas as suas chances De fazer operação conjunta Porque são só 40 jogadas por semana A semana tem 7 dias Eu estou gravando esse vídeo aqui Na segunda-feira Então eu tenho até domingo Para poder fazer operações conjuntas Se você gasta 10 no primeiro Na segunda-feira E durante a semana você vai ter uma evolução Na sua conta muito grande Você não vai conseguir Lá nas telas maiores Mais avançadas Por exemplo Se eu gastar tudo aqui fazendo na 2 Ou na 3 Não, na 2 vai Se eu gastar 10 fazendo na 2 Eu só tenho dois tipos com a qualidade azul Que tem um poder um pouquinho menos Atributos menores De menor qualidade Então se eu já fizer no primeiro dia Segunda-feira A tela 2 E aí no sábado Eu conseguir chegar na tela 5 Olha a quantidade Olha a qualidade dos itens Que eu vou deixar de ganhar Se eu esperar um pouquinho mais Para fazer a operação conjunta Mais para o final da semana Aproveitando que eu só tenho 40 chances Para poder fazer E para poder dropar Os meus núcleos melhores Para o meu time Porque é aleatório Não é garantido Que você vai tirar aquela qualidade Que está dizendo Mas você tem chances E você vai ter que fazer mais de uma vez Duas, três vezes, quatro vezes Sempre lembrando que a estamina no jogo Ela é bem escassa Então isso vai limitar A quantidade de vezes que você vai fazer Você gasta 30 Para você fazer uma operação conjunta Eu já estou aqui no difícil E no difícil já Por exemplo Do normal para o difícil Já aumenta aqui A qualidade passa de roxo Duas estrelas Para vermelho uma estrela Mesmo assim Raramente você consegue fazer Numa jogada Você pega um vermelho talvez Esse laranja aqui Vermelho sei lá Não, é laranja né Esse laranja aqui Você pega um Na próxima rodada Que você vai fazer Você não pega nenhum E se você não tirar um perfeito Pior ainda Pode ser que você não consiga De fato Tirar um vermelho Então Guardem um pouquinho Das suas energias Essa primeira Sugestão né Guardem um pouco Das suas energias Mais para o final da semana Conforme você vai Evoluindo o seu time Você vai avançando A sua conta E você vai Habilitando aqui as telas A próxima tela Do difícil 2 Eu só vou habilitar No level 42 O meu level ainda Está um pouquinho Não Provavelmente amanhã Terça-feira Eu consiga já chegar No level 42 E para o level Para a tela número 3 Aí já vai levar Um pouco mais de tempo Para eu chegar Aqui no 48 Mas só para vocês Verem O que vocês Conseguem dropar Aqui na difícil 1 Tem esses itens Aqui Na 2 Quando você chega No level 42 É praticamente Os mesmos Provavelmente Você vai conseguir Você tem um aumento Na verdade Aqui Da taxa Que você dropa Ele aumenta Aqui de 4 De 5% Na verdade Aqui você tem Uma taxa De dropar O núcleo Desta qualidade Que ele está dizendo Em 5% Ele passa aqui Para ser 11% Aqui Você já pega Outros tipos De De núcleos Tá E aí aumenta Já para 22% A taxa Que você pode pegar Um núcleo Garantido aí Do que ele está dizendo Que tem aqui Tá E assim por diante Ele vai aumentando Aqui Os tipos de núcleo Que você vai dropar Nas próximas telas E Aqui você já pega Ele volta Para 5% De taxa Porque aqui Já aumenta Para 2 estrelas Então você vai Dropar 5% De chance De dropar Um É Um núcleo Laranja Desse daqui De 2 estrelas Aí na próxima tela Ele já aumenta Para 16% De 2 estrelas E até chegar Quando você chegar No level 65 Você consegue Aqui dropar Bastante Opções Tá Então vai demorar Um pouquinho Até chegar no 65 Vixe Com essa Limitação Que a gente tem De De núcleos De núcleos Não De estamina Vai ser difícil Chegar lá Mas vamos lá Vamos entrar aqui No foco Fiquei 10 Quase 10 minutos Aqui falando Sobre essa Fazendo essa Introduçãozinha Achei importante Fazer E vamos entrar Aqui na coleção Antes de entrar Na coleção Vamos falar Aqui primeiro De como que você Ativa os seus núcleos Aqui a gente tem Esse lado aqui É o da esquerda Isso aqui É da esquerda Então todos esses aqui São os núcleos Que você vai utilizar Na esquerda Esses aqui São os núcleos Que você vai utilizar Na parte superior Que são esses E esses aqui São os núcleos Que você vai utilizar Na parte aqui Da direita Esses da direita Aqui vão encaixar Nesse espacinho Aqui Então muitas vezes Você está precisando De um laranja Duas estrelas E o maledeto Que é para encaixar Aqui na direita E o maledeto Sai aqui Na parte de cima Então não tem o que fazer Você vai ter que ir Farmando Até você conseguir É Achar Aquele núcleo Que você esteja Precisando Tá Uma outra informação Também relevante É que Além das qualidades Dos núcleos Você também Dá upgrade Nos núcleos Então por exemplo Aqui eu tenho Um núcleo De level 15 Eu venho aqui Clico em melhorar Eu tenho bastante Aqui para melhorar Então eu venho aqui Do 15 Passo para o 18 Eu vou usar 211 Desses treinos Desses treinos Dessas engrenagens Aqui Eu vou melhorar Aqui Ele vai sair De 5000 Para 6300 De PV Ele já aumentou Um pouquinho Ali o meu power Então você consegue Fazer upgrade Nas suas peças Aqui também Nos seus núcleos Tá Então além da qualidade Você começa ali Do verde Passa para o azul Depois para o roxo Depois para o laranja E futuramente Você vai melhorando Essa qualidade Em quantidade De estrelas Também Mas também O nível Também você vai poder Upar ele Além disso Você pode Upar a vontade Porque Se você precisar Trocar um roxo Por um laranja Ou um azul Por um roxo Você pode Vir aqui Por exemplo Você clica nele Eu tenho Esse laranja aqui Eu quero trocar Este roxo Por este laranja Aqui Eu venho aqui Clico em substituir E aí eu posso Fazer a substituição Eu passo Esses 18 Aqui É O nível 18 Passo para cá E aí ele vai aumentar Substancialmente Os meus atributos Além disso Ele vai pegar Dois atributos Que estão aqui embaixo Eu já Dei upgrade Nesse núcleo Ele pega Dois atributos Desse aqui E passa para cá Então ele Além de transferir O nível Ele substitui também Um nível Adicionando Dois atributos Aqui Para ficar Com o seu núcleo Bem potente Então Você não precisa Se preocupar Se você está Gastando o recurso Atoa ou não Porque Você vai conseguir Reaproveitar Os upgrades Que você deu Naquele núcleo Específico Uma outra coisa Também Eu não estou Conseguindo fechar Uma outra coisa Também Que você precisa Ficar ligado É que Eu vejo Que tem uma galera Fazendo Os seis espaços Aqui Com um tipo Só De núcleo E é lógico Você faz O que você quiser Na sua conta Mas Você só consegue Ativar Alguns Atributos Adicionais Se você fizer Duas peças Você tem um atributo Quatro peças Você tem um atributo Mas As seis peças As quatro peças Que você colocou E duas adicionais Do mesmo tipo Não vai fazer Você ter Um Um Dobro De atributos Se você tivesse colocado Duas únicas peças O que eu quero dizer com isso Vamos pegar Esse exemplo aqui Desse núcleo É Esse Como chama Esse treco aqui Núcleo traseiro De metal superior Peraí É esse mesmo É o nome dele É Isso mesmo É o núcleo traseiro De metal superior É Aqui Eu tenho Se eu Colocar Nesse sete Aqui Eu colocar Duas peças Do núcleo traseiro De metal Eu vou ganhar Mais 12% De ataque Por ter colocado Apenas dois Uma combinação De dois Então coloca Um na esquerda Ou dois na esquerda Ou um na esquerda E um superior Não importa Você tem que colocar Duas peças Desse tratorzinho Aqui Desse tanquezinho Laranja Você vai ganhar 12% De ataque Se você Fizer quatro Você vai ganhar Quando o personagem Entra na batalha Aumenta o ataque Por 40% Para 10 segundos Dispara uma vez A cada 20 segundos Tá Então você Por você fazer Quatro Você ganhou Esse conjunto De habilidade Aqui de baixo Se você Colocar mais Dois Ou seja Seis Você não vai Somar Este aqui Com este aqui Você só vai Ficar com este aqui Então você Perde Um espaço Para colocar Não sei Eu coloco aqui Por exemplo Dois Desses daqui Do núcleo Do silêncio Então eu Vou ganhar Eu ganharia Mais 24% De crítico Tá E quatro Desses daqui Eu ganharia Esse atributo Que eu acabei de falar Então fiquem ligados Quando vocês Forem fazer A sua composição E também Observem Qual é Talvez Isso Mereça Um vídeo A parte Qual é O melhor Núcleo Para aquele Personagem Que eu peguei Então Eu vou Me estender Demais aqui Então é melhor A gente fazer Um vídeo Separado A cada Personagem Eu vou Passando para vocês O que eu Na minha opinião Acho Que seja Um bom Núcleo Para aquele Personagem Que você Dropou E que você Está utilizando Tá bom Então vamos Vamos dar uma Sabendo tudo isso Que eu já falei Agora Tem aqui detalhes Do atributo Também Tal Que você pode olhar Enfim Dá uma pesquisada Aí também Dá uma Navegada Para você Aprender Ah Aqui Embaixo Você tem aqui Um Atributos Recomendados Aqui para o marco Habilidade Da granada Saltitante A cada 5% Do bônus De dano Penalidade De marco Rossi A CDT Aumenta Em Em 1.5% O bônus atual É de 1.5% Pessoal O que é CDT É cadeia É cadeia De tiros É basicamente A velocidade Com que o personagem Atira Tá É Não sei exatamente O valor De cada personagem Mas é a cadência De A cadência Que ele tem De atirar A grosso modo É como se fosse Uma velocidade Que ele vai atirar Um pouquinho mais rápido Um Vai 5% mais rápido Do atributo Normal dele Mas a gente Acabou Se estendendo Demais Aqui É Bom Vamos lá Todos esses aqui A gente tem No servidor É No servidor Global Hoje Tá É A maioria Pra quem começou Aí Há 7 dias Atrás A maioria Não Tá habilitado Ainda Pra você Fazer a tela Pra você Dropar Eu imagino Aí que a galera Tá Quem tá Rushando Quem tá No Visa Infinity Deve tá Chegando aí Já no level Sei lá Level 50 Talvez 48 Por aí Então Não tem Condições De pegar Todos Mas aqui No núcleo Caldeirão Eu vou primeiro Falar É bom Vamos falar Dos 4 sets Tá É Bom O núcleo Do caldeirão Ele Se você tiver Duas peças Você vai aumentar A taxa de crítico Dele Tá Se você tiver Quatro peças Quanto mais Próximas As unidades Inimigas Maior será O dano Causado A elas Quando os Disparos Acertarem Acertarem Que pode ser Aumentado De 8 Para 15% Então Se você tiver Atirando Se o inimigo Estiver mais Próximo de você Ele vai levar Levar mais dano Tá Ele vai aumentar De 8 Para 15% O núcleo Submarino Ele aumenta O PV Por 10 minutos E aqui Se você tiver Quatro Você vai Unidades inimigas Afetadas Por penalidades O que é penalidade? Vamos dar um exemplo Muito simples É Um personagem Que foi atingido Por fogo Por exemplo Tá Ele tá pegando Um fogo Que tá com Burning Ele tá Ele foi atingido Por uma penalidade Mas colisão Também é a mesma coisa Enfim Qualquer tipo De penalidade É afetada Por esse núcleo Aqui Então Unidades inimigas Afetadas por penalidades Causam menos dano Aos personagens Para cada penalidade Que eles carregam O dano É reduzido Por 5% Então aqui Na verdade São os inimigos Que estiverem penalizados Vão te causar Menos dano Durante a batalha O núcleo submarino De blá 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 Que agora Não dá pra ver o nome De aqui É outro submarino Esse submarino Diferentinho Aqui Ele também aumenta O PV em 10% Só que aqui Ele vai aumentar A death Em 10% Quando a vida Do personagem Cai abaixo De 50% Ganha imediatamente Um escudo Igual a 20% Do PV máximo Dele por 10 segundos É bom É bom Esse aqui O escudo Pode ser herdado Após a troca De personagem Após a troca De personagem Ativa Uma vez A cada 30 segundos Ou seja Você ativou Tá Aí você trocou De personagem O personagem Que você trocou Que está entrando No jogo agora Na tela agora Ele vai herdar Aquele escudinho Que você habilitou Tá Continuando O núcleo Do núcleo De demônio Marítimo Ele aumenta A taxa De crítico A taxa crítica Tá A taxa crítica Lembrando É a probabilidade De você dar Um tiro crítico Não é O dano crítico É diferente Então tem o dano crítico E a taxa De você Critar Tá bom Aumenta a taxa De crítico Em 12% Após usar Uma habilidade Aumenta O próximo dano De disparo Eu acho Do personagem Em 120% Caramba É bem É alto É alto Mas eu acho Que não sei Eu acho Para personagens Muito específicos Esse daqui Núcleo de raid É Se você tiver 2 Aumenta O bônus de dano De penalidade Aumenta em 8% Então Se você tiver uma arma Aí Ou uma habilidade Que você vai dar De novo Vou usar o exemplo Do burning Ele vai aumentar O dano Do burning Do congelar Enfim Vai aumentar Em 8% Se você tiver 2 Se tiver 4 Quando acionar A arma aprimorada O ataque Do personagem Aumenta Em 30% Em 30% Durante 8 segundos Também é muito bom Isso aqui Mas talvez Seja Personagens Muito específicos Núcleo de bombas Do Big Chi Aumenta aqui Dano crítico Aqui realmente Aumenta O volume O dano O dano causado Life Que vai ser retirado Do inimigo Quando crita Quando acerta um crítico Aumenta em 24% A cadência CDT A cadência Aumenta em 50% Quando o personagem Aciona A arma aprimorada Por enquanto A gente não tem como Falar sobre arma aprimorada Está bem no comecinho Do servidor Então é bem difícil Algumas coisas Acontecerem Mas Quando a arma aprimorada É acionada A penetração Do personagem A penetração Que palavrinha A penetração Do personagem Aumenta por 20% Durante 8 segundos Esse aqui É diferente Esse aqui É até legal Quando você Por exemplo Tem um set Um exemplo Tem um set De 4 com esse E de 2 com esse Porque ele tem Mais efeitos Com 2 sets Do que com 4 sets Apesar que Aumenta de 15% Com 4 sets Não é se jogar fora Então basicamente Isso O núcleo O núcleo Do Big John Então 4 Ele aumenta 15% De ataque O núcleo Do dragão Nosuki Aumenta o bônus De dano Por penalidade Em 8% E Quando tem 4 Aumenta o dano Extra De bônus De disparo Contra chefões Por 20% Esse aqui Também é bem específico Talvez Um PVL Faça mais sentido Do que para o PVP Isso também tem que ser Observado Não posso fazer agora Depois eu jogo com vocês Núcleo do Destruidor Quando tem 2 Quando o personagem Entra na batalha Aumenta o ataque De todo mundo Inclusive aqueles Que estiverem na reserva Na equipe Em 15% Por 10 segundos Aciona uma vez A cada fail To get calls Essa parte Especificamente Eu não sei dizer O que é Então me desculpem Mas esse aciona Uma vez A cada fail To get calls Se alguém souber Coloca nos comentários Do vídeo Porque vai ser interessante Que a gente saiba Porque eu sinceramente Não sei Aqui é o seguinte Eu tenho uma estratégia Quando eu estou Com os 3 especiais Ativados Por exemplo No modo perseguição Eu aciono Eu aciono Eu aciono Uma habilidade Especial Ela terminou Já aciona a segunda Depois aciona a terceira Então isso aqui Esse núcleo Pode ser interessante Para este tipo De estratégia Então Você pode utilizar Estratégias diferentes Conforme O modo Que você vai jogar Naquele momento Tá Quando o personagem Está na equipe Aumenta o ataque De todos os heróis Estacados por 10% Quando tem 4 É um bom núcleo Gostei Vamos avançar aqui O núcleo de Hibbert Se arranca barbas Quando ele tem 2 Aumenta o bônus De dano longo Alcance em 12% É E Quando tiver 4 Cada aliado próximo Companheiro de equipe Ou invocação Pode ser invocação também Aumenta o ataque Por 8 Até o máximo De 32% Caraca É muita coisa Esse núcleo de Hibbert Aqui Promete Gostei Mas tem que analisar Direitinho Como que o funcionamento Dele no jogo Não tinha visto ainda Núcleo de tanque especial Quando tem 2 Aumenta o dano De curto alcance Aumenta em 12% Contra Unidades que estejam próximas Imagino eu Entendo que seja isso O ataque do personagem Quando tem 4 O ataque do personagem Aumenta 5% Para cada Unidade inimiga existente Dentro de 5 metros 5 metros? 5 metros né Máximo de 25% Quando há um chefão Dentro do alcance O personagem Ganha diretamente O bônus De ataque completo Caramba Esse núcleo De tanque espacial Também interessante O vagalume Que é o mais bobinho Quando tem 2 Apenas aumenta 8% de ataque Quando tem 4 Quando o PV estiver Acima de 50% Aumenta o ataque Em 12% Ou seja Quando estiver morrendo O negócio Não é tão efetivo Assim Isso é um problema Um núcleo De operação Conjunta Quando tem 2 Esse aqui é outro Que é bom Para quando você tem Um 7 com 4 De 8 Você usar esse aqui Quando o personagem Faz parte de uma equipe O dano de disparo Da arma De toda a equipe Será aumentado Por 5% Muito bom Para você usar Um 7 de 2 Muito bom mesmo Sei lá Você usa aqui Não sei 4 tanques Esse núcleo De rabeira metálica Aqui E você usa 2 Desse no Operação conjunta Quando tem 4 Depois que o personagem É posicionado O dano de disparo De arma De toda a equipe Aumenta Em 30% Por 10 segundos O efeito Pode ser Acionado Uma vez A cada 20 segundos É muito bom Também esse núcleo Caramba Tem bastante coisa Núcleo de rabeira metálica Aumenta Com 2 Aumenta 12% Com 4 Quando o personagem Entra na batalha Aumenta o ataque Por 40% Para 10 segundos Dispara Uma vez A cada 20 segundos Muito bom É Muito bom Núcleo de totem De guerra Isso aqui vai demorar Também um pouquinho Para chegar Quando tem 2 Enquanto o personagem Faz parte de uma equipe O ataque do personagem É aumentado Em 10% Dentro de 8 segundos Quando um personagem Na equipe Adquire uma arma Aprimorada Isso aqui também Vai demorar um pouquinho Para ser utilizado Mas enfim Enquanto o personagem Quando tiver 4 Enquanto o personagem Está Em uma equipe O personagem Tem uma chance De 50% De ganhar um acúmulo De arma aprimorada Quando um personagem Na equipe Consome Uma arma aprimorada Isso aqui Eu entendo Quando ele está Em uma equipe Quando ele não está Solo Quando ele Está realmente Em uma equipe Fazendo um modo De equipe Eu entendo Equipe Não os PVEs Que você tem 3 personagens No seu time Entendo Esse equipe Aqui Quando está Por exemplo Na operação conjunta Você faz parte De uma equipe De 3 De 3 Membros 3 players Diferentes Mas posso estar errado Eu não tenho Certeza Exata Precisa testar Para ver Se é isso mesmo Como funciona Utilizando Esse núcleo No PVE E no PVP Nossa Tem muitos mais Aqui Para poder falar Caramba Olha o quanto Tem aqui Meu Deus Tem que fazer Uma parte 2 Desse vídeo Meu Deus do céu Vai ficar muito longo Onde que eu parei? Núcleo de tanque Pesado E chute Quando o personagem Está em uma equipe Esse aqui Eu já falei Não Quando o personagem Está em uma equipe A eficiência De recuperação De habilidade suprema De toda a equipe Será aumentada Em 5% Esse texto Já me faz pensar Melhor Sobre a informação Que eu acabei de passar Mas vamos lá Ao infigir uma penalidade A eficiência De recuperação Da habilidade suprema De todos os personagens Da equipe Aumenta em 100% Por 10 segundos Ativa uma vez A cada 20 segundos Não gostei muito Núcleo de operação Núcleo de operação Conjunta Quando tem 2 Quando o personagem Está em uma equipe O dano extra De penalidade Toda a equipe Aumenta em 5% Bom E quando tem 4 Quando a invocação Por perto O dano De disparo De arma De toda a equipe Aumenta em 20% Também é outro Muito específico Para ser usado Núcleo de conga Quando o personagem Está na equipe Aumenta o ataque Em De todos os personagens Na equipe Por 5% E ao infligir Uma penalidade Aumenta o ataque De todos os personagens Na equipe Por 10% Galera Já tem meia hora De vídeo O vídeo vai ficar Extenso demais Para eu ficar lendo Um por um Aqui E ver o que eu acho O que eu não acho Dos núcleos Se vocês quiserem Eu posso fazer uma parte 2 Eu fiz uma introdução Bem longa Porque eu achei interessante Fazer Todas aquelas Observações Com relação A coleção de núcleos Então eu não vou ler Não vou continuar lendo Todos os núcleos Até o final Até para o vídeo Não ficar Muito maior Do que meia hora De vídeo Beleza pessoal Então o vídeo Era esse Espero que tenha sido útil Para vocês De alguma maneira Espero que tenha ajudado Vocês a entender Um pouco melhor Esse universo De núcleos E como você pode Tirar o melhor proveito Do seu game E do seu jogo Beleza pessoal Então é isso O vídeo era esse Se você gostou Curta Compartilha Comenta Incentiva aí Para caramba Para a gente poder Continuar fazendo Os vídeos Desse jogo aqui Beleza Então o vídeo Era esse Espero que tenha sido útil Espero que tenham gostado De novo Vou pedir Para que você Se inscreva no canal Deixe seu like Maroto Muito obrigado Para quem assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí